Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, antes de mais nada já comenta aqui embaixo se você ganhou esse prêmio, o que você vai fazer com tantos milhões? Comenta aqui se você jogou também e já deixa o seu like e se inscreve no canal porque aqui as notícias são as mais quentes. Galera, vamos dizer aqui nesse vídeo, direto e reto, sem perder tempo, o resultado da mega cena, o resultado da mega da virada. Então vamos lá galera, vamos conferir aqui dezena a dezena e ver se você faturou esse dinheirão. Primeira dezena, número 25, confere aí hein, depois 33, número 10, número 12, 18 e para finalizar o resultado 05. Ok? Então vamos confirmar aqui os números, 25, 33, 10, 12, 18 e 05. Esses são os números e aí, ganhou ou não? Comenta aqui, vai sim ou não hein? O que vocês acharam aí no papelzinho de vocês? Como é que foi? É isso aí galera, então ficou aqui um videozinho rapidex apenas para dizer os números da mega cena. Boa sorte desde já para todos vocês que estão acompanhando esse vídeo nesse momento. Deixe seu like para o vídeo e se inscreve no canal Notícias Mais Quentes dos Famosos. Aqui no canal Hot Notícias.